Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward Desafios de Marinho 2.0 e eu dei sorte, né, caiu aqui um pedaço de espaçonave aqui, aí eu resolvi iniciar a gravação a partir daqui que eu deixei só rolar, né, ela chegou a terminar a pesquisa anterior que eu tava fazendo, já coloquei aqui pra fazer painel solar já também a pesquisa, né, que eu preciso manter essa eletricidade aí, né, o problema é que a iluminação não é muito boa nos polos, né, metade do ano tem sol, outra metade não tem, então vamos pôr pra desconstruir isso aqui, como é que tá a temperatura, tá menos 73, a Ana suporta até menos 56, então demora um pouquinho aí pra ela ter problemas com a temperatura, tá bastante aço e componentes, com isso, então será que eu vou pro dispensador de pastas e nutrientes mesmo? porque pra fazer aqui a baliza, o comércio, ó, eu preciso de 120 de aço e depois com a baliza mais 40, eu posso já fazer isso aqui, ó, 160 vai custar e aí eu já consigo pelo menos manter alguma comunicação, porque no momento eu tenho comido o suficiente, e aí material eu tô aqui no, atualmente, né, caiu alguma coisa aqui, ó, cápsula de escape, terminou a pesquisa, deixa eu ver, esse gerador de toxificante talvez eu consiga utilizar ele, viu, talvez eu consiga utilizar ele, se eu conseguir um contrato aí de entrega de, vamos ver, vamos ver, deixa aqui, e speed chegou, o que você tem de bom speed pra nós? é, bom, ele tem um casaco de pano, não é aquelas coisas, mas não vai dar tempo de chegar aqui, vai morrer, seis horas, não vai dar tempo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu, ele morreu, ele morreu, eu posso pôr, eu acho que o, eu não sei se é uma boa ideia eu colocar o console de comunicação do lado de fora, mas eu acho que eu vou ter que colocar aqui dentro, eu tô sem espaço mesmo, colocar ele aqui, e já puxar um, um telhadinho, beleza, Convocação de Diabolos disponível, é, um mecanizador pode usar o console de comunicação para invocar o mecanoide Diabolos, se você derrotar Diabolos, é, ele derrubará os seguintes itens, chip de sinalização, certo, mas eu não vou chamar ele agora, é, pode ficar tranquilo, tranquilo, que agora não é o momento, e aí aqui dentro, aqui eu ainda coloco a baliza de, de comércio, eu não lembro exatamente quem que é o comerciante mais importante para mim, mas eu acho que é o Produtos Diversos, vou colocar isso aqui, aqui, vamos ver se vai dar bom isso aqui, se eu fiz uma boa escolha, espero que sim, certo, agora tudo que tá aqui dentro, eu consigo comercializar, né, roupas de fundo eles não compram, eu torcei um mod para fazer limpeza das roupas, então tá tranquilo, mas eu consigo fazer aqui, é, tá vendo, posso chamar o Diabolos e posso chamar alguma outra civilização que tem em volta, mas no momento, como já tá construído, gasta 200 watts, a baliza de comércio também gasta um pouco de eletricidade, mas eu tenho que manter ele ligado, tá, eu tenho que manter ele ligado para que aconteça a comunicação orbital, então agora, de fato, eu dependo de sorte aí, para saber o que vai vir, pirata espacial, se é negociante de escravos, se eu não me engano, é de itens diversos, se não me falha a memória, que é o que eu preciso, porque eles vendem blocos, como eu tenho uma quantidade boa de componentes, e eu tenho o componente lá em cima, para minerar, eu vou esperar só ficar durante o dia, para eu ir lá minerar um pouco de componente, porque aí eu já fico com mais material de troca na mão, missão falhou, não vou ajudar o Snuffler mesmo, tem que liberar esse cabra aqui, que é comida, não dá para ir lá ainda, está muito frio, está muito frio, meus itens, como é que está a situação, estou com uma camisa zoada, essa outra camisa, eu acho que é melhor, invasãozinha, ir para o local, está uma faca de aço, e um porrete de madeira, eu nunca vejo, se eles vão atacar imediatamente, eles vão atacar imediatamente, mas eu sempre tenho a vantagem do terreno, deixa ela entrar, aí boa, meu robôzinho voltou, certo, esse cara não já veio não, o nome é parecido, é bala neles, é chumbo grosso, deixa eu ver, quem é mais que eles vão chegar aqui, para brincadeira, tome bala, tira na cabeça, logo de começo já, é para já ficar esperto, não, não pode errar, não pode errar, não, o cachorro não, sai daí cachorro, eu não pus para atacar, agora vai virar, escudo de novo, rapaz, dois batendo no cachorro, não, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, como eles estão com hipotermia séria, eu acho que eles estão com hipotermia séria, eu sou mais rápido, está tremendo ainda só, e eu também estou tremendo, isso não é bom, espera aí, a minha está em 14%, e a dele está leve, eu estou com a vantagem da hipotermia, o de trás não vai aguentar, ainda bem, vou mandar um pouquinho aqui, já já ele entra na hipotermia séria, e aí ele perde muita velocidade de movimento, Carlos Eduardo, achei que isso ia durar mais na série, quanto é que falta, 31, e a minha, 18, está vendo, eu perco temperatura muito mais devagar, vamos ver, séria, entrou na séria, dá para dar uma rajada nele agora, Carlos Eduardo, você vai morrer, opa, calma aí, aí acertei, agora é bala, bala, caramba, anda e põe o tiro, só tiro no coco, vai resgatar o cidadão aqui, depois você faz o restante, cura ele, cura ele, cura ele, cura ele, cura ele, isso, esse aqui, acabou de morrer, droga, não deu tempo de, libera aqui, libera aqui, para eu tentar que o meu robôzinho voltou, como é que ficou, Carlos Eduardo, ave maria, cada vez o Carlos Eduardo está pior, pegou uma gripe agora, mas eu acho que, os animais eles têm uma baita vantagem, só um tratamento, meia boca já resolve, resgatando o Fifalca, Fifal, Fifalqua, o prisioneiro mantido por Laeste, conseguiu roubar um rádio, e ligar para você, está preso em um acampamento, perto da colônia, o problema é seu, tchau, ema, 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 deixa eu colocar aqui, para derreter mais uma arma, não, essa não, não, granadas não, espera aí, detalhes, armas de longo alcance, granadas não, está maluco, aí, guarda a granada de volta, por favor, nave de escravos, beleza, está bom, já é algum comércio, pelo menos, vamos lá, vamos contatar a nave de escravos, certo, já estou com a baliza construída, meu amigo, pode ficar tranquilo, o que ele tem aqui, está vendo, material de construção, ele não tem nada, tem quatro escravos, chocolate, combustível químico, não tem nada de muito bom, não, e ele também, praticamente, não compra nada que eu tenho, só o componente, o componente sempre tem um valorzinho, né, é, dei azar, né, podia ser outra nave, mas não foi, mas tem que esperar, eu não tenho onde guardar, isso, porque essa tranqueira aqui, caramba, onde é que eu conseguia destruir isso aqui mesmo, é no ponto de, fabricação? Tarefas, esmagar mecanoide só, eu acho que é aqui mesmo, mas não dá para fundir, né, seria destruir, né, deixa eu tirar armas de corpo a corpo daqui, cápsula de carga, vamos lá, ah, ah, droga, sacanagem, né, isso aqui tem valor comercial alto, tá, o brilho, inclusive, deixa eu ver como é que está a situação aqui, o brilho é, tá, para quem não sabe, para quem não entendeu a maldade, o brilho é cocaína, tá, políticas de drogas, vamos editar aqui, baseado em cerveja pode deixar recreativo, na verdade, o baseado nem recreativo, prefiro ele, uma vez a cada dois dias, se o humor estiver abaixo de 30%, a diversão não importa, diversão qualquer, e aí o restante tira tudo, isso, assim é melhor, assim é mais, é mais tranquilo, e esse aqui tem que pegar, até o longe, podia ter mandado aquele monte de cápsula, né, tá trazendo já, beleza, eu trouxe um pedaço de metal primeiro, quanto de aço, eu fiquei 17, essa granada aqui, para o lado de fora, Marcelo, eu tenho que tirar esses cabra daqui, deixa eu permitir aqui, armas de corpo a corpo, pronto, aí ele vai tirar daqui, agora tem espaço para guardar, minha granada, e o restante das coisas, aí boa, já fundiu, e agora é só desligar, eu acho que o Carlos Eduardo se curou, não, ainda está com gripe, ó, imunidade muito rápida, está em 36% a imunidade, os animais eles, tem imunidade muito bom, ganho de imunidade muito bom, né, menos 67, acho que dá para ir fazer agora o trampo lá, dá para fazer isso aqui agora, vamos minerar isso aqui, que horas são 1 da tarde, dá para ir, é só ficar de olho na saúde dela, já pega na sequência aqui, clima forçado, se for vento, chuva com nevoeiro, top, aceito, o que eu vou querer aqui, favor real, plastiaço, 16 de prata, é muita sacanagem, gênese de cauda lisa, eu vou querer o favor real, vou aceitar, beleza, agora o clima, vai para a chuva com o nevoeiro, e na chuva com o nevoeiro, minha turbina vai, minha turbina desligou, porque eu não desliguei esse troço aqui, cápsulas de transporte chegaram com as minhas tranqueiras, já guardou tudo, venta, 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 aí, boa, na hora, temperatura externa, menos 66, ela ainda está de boa na alimentação, não começou nem a tremer, dá para fazer mais mineração aqui, tá, começou a tremer, o cachorro, salva ele, peraí, deixa só terminar aqui, porque está muito frio, resgata, deixa que o robozinho, pegue lá as coisas, salva o cachorro, salva o dog, Carlos Eduardo, não morra, tentar manter o Carlos Eduardo, vai ser o maior desafio, meu Deus do céu, Carlos Eduardo se curou da incapacidade de andar, beleza, deixa a Ana acordar, chegou a morrer umas plantinhas de arroz ainda, né, isso aqui eu tenho que manter ligado, não tem jeito, a baliza eu posso desligar, a baliza eu posso ligar só na hora que, vamos lá, Aninha, vai chegar aqui já com a alimentação zoada, e aí não né, eu acho que eu posso abusar agora, é que não está segurando aqui o vento, né, porque o vento, é que assim, deixa eu explicar para vocês, não é que fica ventando muito forte o tempo inteiro, quando está chuva com o nevoeiro, quando é chuva com o nevoeiro, o vento fica 50% mais forte, é isso tá, é melhor, é melhor falar assim, que aí dá para entender melhor, eita, o cachorro, ah, o cachorro está vindo comigo, é por isso, é para ele ficar lá, come aí Ana, e resgata o Carlos, aqui ó, eu tenho que tirar ele aqui, não é para ele vir comigo, pronto, aí, cura ele, é bom que ela vai treinando medicina no Carlos, né, medicina atual dela é 6.6, o robozinho, ah tá, deu ruim de novo, missão expirou, ok, lá vai a Ana de novo, tá, dessa vez ela vai ir completinha, beleza, comeu, agora vai, agora dá para arregaçar aqui, se dá para minerar mais, dá para dar metade do que isso aqui, só ficar de olho na hipotermia, na hipotermia, séria é 35%, está travado aqui, não está mexendo, só que ela vai ter problema com a alimentação, ela não trouxe nada para comer, trouxe uma refeição simples, deixa ligeira, ok, aí entrou na hipotermia agora, leve, dá para terminar, não dá não, não vai dar, vamos priorizar o transporte dos componentes, vamos embora para casa, ó, 34, 35, na hora, ah não Ana, por que você ficou irritada, não tinha motivos, o que foi a gota d'água, é, fome, pior que ela estava com a comida lá, ainda bem que ela, teve uma reação fraca, depois ela mesmo conserta tudo, não vai comer Ana, quebrou a parede, filha da mãe, priorizar trabalhando na parede prata, ainda bem que eu ainda tinha recurso, nossa senhora, para tudo aí, e depois limpa o vômito, ah, não era para ela ter saído não, ela está saindo sem descanso, sem nada, não é uma boa ideia, cancelar tudo aqui, depois eu volto, vai descansar, isso, limpa a casa, higiene em primeiro lugar, terminou a pesquisa, agora eu tenho o gerador toxificante, qual seria a próxima, moinho de energia, não adianta de nada, energia geotérmica, também não adianta de nada, pegar materiais estéreis, já que eu estou, já que eu liberei, vamos liberar morteiros, uma pesquisa demorada, vamos lá, agora eu tenho o gerador toxificante, mas eu não tenho aço, para fazer ele, né, é, não tenho, ó, essa área aqui toda, fica poluída, mas como é muito frio, a poluição vai para o chão, né, se essa área toda, fica poluída, ele para de produzir energia, tá, vamos ver, já já a gente vê ele, por enquanto não tem o material, ele está me preocupando, ah, de novo você, ô meu filho, faz isso comigo não, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo se curou da incapacidade de andar, mas ele não está machucado não, se curou, daí está imune, nossa, ele perdeu muita coisa, para pensar aqui agora, esse gerador, toxificante, ele é meio roubado, né, para esse desafio aqui, bom, tudo bem, eu preciso deixar a poluição, embaixo de um telhado, não é isso, porque ela, é, bom, tem que acontecer primeiro para ver, eu não tenho certeza do que eu estou falando, vem para dentro, cachorro, Carlos Eduardo, passa, está me ignorando, opa, trumbos, hum, hum, isso é interessante, isso é bem interessante, deixa eu só ver essa missão aqui, tecno lembrança é, uma arma que dispela spray de projetos compactados, mortal, mas de curto alcance, você informou-se que uma relíquia de academia tecnológica está perto, é um objeto ancestral venerado por todos astro islamista, sou eu no caso, caso queira coletá-lo, você pode construir um grande relicário para fazer astro islamista felizes, atrair peregrinos ricos e trazer mais pessoas para a academia tecnológica, primeiro você precisa encontrar tecno lembrança, aguarde a oportunidade de obter informações sobre, tá, ok, bom, vamos aceitar, né, está aceita, três estrelas, ok, aí aqui, esses trumbos, eles vão vir para cá, né, os trumbos, qual que é a temperatura, eles aguentam muito a temperatura, menos 65 eles aguentam, tá, não quer dizer que eles aguentam, né, para sempre não, se pegar aquele invernão de menos 100, é coisa linda, mas essa temperatura, opa, um trumbo autodomesticado, muito bom, eu só não posso manter ele, tá, eu vou ter que, é esse aqui, deixa eu ver, é esse aqui, é o meu, já vou passar ele a peixeira, tá, não vou nem enrolar não, não, sai daqui, bicho maldito, vai comer aqui não, tome, vá para lá rapaz, deixa eu já enterrar ele aqui, que é comida garantida, depois mais para frente, vamos só mudar aqui, o que que pode colocar aqui, cadáveres de animais, espera aí, enterra aqui, limpa tudo, na verdade eu podia já, colocar o açougue aqui, já que eu comecei, e o outro eu vou matar também, tá, não vai ficar só por isso não, então eu não tenho muito como usar, ele agora, ele é muito pesado, não estou conseguindo carregar ele, o que que eu estou de item aqui comigo, eu estou carregando refeição simples, larga aí, tarefa de enterrar, eu não estou conseguindo fazer, tá, como é que você vai fazer, para matar esse trumbo aí Marcelo, então, tiro e corre, a velha tática do tiro e corre, é porque se eu, detonar ele agora, o que que vai acontecer, vai soltar um monte de coisa, que eu não vou conseguir lidar agora, no momento, infelizmente, a temperatura está boa para ele, vamos lá, deixa eu criar uma área segura primeiro, eu acho que ele não ataca o meu cachorro, a não ser que o cachorro ataque ele, mas o meu cachorro vai ficar, não vai me seguir né, vamos lá, eu preciso dar uns tiros nele, para ele começar a sentir a dor, distância que está aí, boa aqui, eu acerto já, dá um passinho para a direita, não, aqui, também não, 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 espera aí, volta para cá, fica no lugar seguro, pô, que aí você já foge, já, aí, bala nele, errei, fugiu com o barulho, isso é um perigo, tá, mexer com esse bicho aqui, é um perigo, ele está indo para muito longe, mais um passinho, aí, acho que aqui já dá, você acha que eu estou longe demais, vai dar ruim isso aqui, mas vou tentar, vai, aí, beleza, vingança, mas, foge daí, esse bicho é rápido, viu, ele anda 5.5, por segundo, então, eu acertei o tiro, mas pegou na armadura dele, seja lá o que foi isso, ele vai dar uma aspaulada na porta, deixa eu bloquear a porta aqui, para eu não passar, até desistiu, toda vez que eu sair agora, olha lá, enlouquecido, caçador de humanos, enquanto ele ficar com aquilo ali, toda vez que eu sair, ele vai vir atrás de mim, vai comer, vai Ana, chega, o bichão já veio seco, para comer o meu arroz, caramba, vamos lá, tem que continuar, já comeu, descanso está 47%, diversão está ruim, mas ela está tranquila, por enquanto, então vamos, está sem caminho, espera aí, tem que liberar, vamos lá, vamos sair de novo, e bala nele, é bom que agora ele vem para cima, que ele está me caçando agora, olha lá, vai, tiro, uma rajada, aí, boa, acertou, vai para dentro, para dentro, vai para dentro, bloquei a porta, nossa, tirou 2% dele, pegou na mandíbula o tiro, é muito bom, quando eu tiro a certa, no cérebro, de primeira, vai dormir agora, vai dar um trabalho, pegar esse bicho aqui, vou acelerar aqui, que a Ana precisa descansar, ele está doidão, do lado de fora, se tivesse um ataque, agora seria perfeito, porque ele acaba indo embora, recuperou a saúde toda, o bicho é o demônio, esse bicho aí, mas ele come demais, come demais, 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 nos status dele aqui, consumo de comida, 2.8, é muita coisa, e de grama, se tivesse grama, quantas gramas ele precisa, aqui, 28, 28, não é fácil, não, o bicho é, 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 cardido o bicho, eu preciso acertar, uns 3 tiros seguidos, para pelo menos, deixar ele, tentar deixar ele sangrando, pelo menos, mesmo que eu deixe ele, sei lá, com algumas horas de vida, se eu não manter, atirando nele, é, não tem jeito, tá, ele se recupera, esse bicho é uma desgraça, mano, é um demônio vivo, pior que a Ana agora, vai tentar se divertir, eu preciso que ele vá, para lá, parte de cima do mapa, ele não pode ficar, na parte de baixo do mapa, senão ele me lasca, mas com isso, eu vou garantir, já comida por um bom tempo, né, dois trumbo, o chifre dele, vale muito dinheiro, é importante lembrar isso, como é que ele passa, por cima da turbina, né, temperatura, menos 68, do lado de fora, bom, ele não está mais, me caçando, então eu posso ir, para o lado de fora, que agora ele não, não vai me bater não, isso, joga aí, beleza, descansa um pouco, se alimenta, mais uma vez, eu tenho que esperar, esse maordito acordar, não posso deixar ele embora não, viu, é muita carne, é muito couro, é muito dinheiro, para simplesmente, deixar embora, acordou, peguei intelectual 15, a Ana não é fraca não, viu, vamos lá, vamos meter bala, nesse bicho de novo, putz, na frente do, não, deixa ele, vir para a parte de cima, isso, aí, vai para lá, vai para lá, isso, boa, sobe mais, sobe mais, sobe, sobe desgraça, está me ignorando, categoricamente, calmante psíquico, beleza, acho que daqui, já dá para acertar ele, vamos lá, não, você não vem para o meu lado não, Zé, olha que maldito, vamos acelerar um pouquinho, para ver se ele sobe, acho que aqui está bom, é que eu não quero acertar, minha turbina, e ele está vindo, bem para trás da turbina, acho que aqui, não acerto ela não, rapaz, ele vai a minha acertada aqui, se eu tentar bater nele, aí, agora deu, vai, não, acertou dois, mais uma rajada, ah, droga Ana, não faz isso não, pô, aí você passa vergonha, na frente de todo mundo, sangrou, nenhum perigo imediato, não bate na minha porta não, espera aí que você vai quebrar ela, Ana, repara a porta, ai meu Deus, droga, volta para cá, tranca, ô louco, o bicho veio brabo dessa vez, agora é para, era para eu ter ficado na porta, para reparar, olha a força desse desgrama, olha, foi embora, desistiu, tá, aqui não tem problema, tá, fica aberto, não, não vai ficar nada, é, como não tem porta, né, fica deteriorando, e eu não consigo construir outra porta, eu não tenho material para fazer, dá para fazer de plasteaço, na verdade, né, esse maldito está me caçando, por essa eu não esperava, olha lá, ele vai vir atrás de mim de novo, volta para dentro, Ana, isso aqui vai dar um trabalho, mano, ele quebrou a minha porta, aí, desistiu, ele tem que ir para cima, ele não pode ficar descendo aqui, eu acho que eu estou com, ah, estou com uma refeição aqui, boa, pode comer, Ana, boa garota, esse bicho vai, esse bicho vai me lascar, mano, não foi bom isso aqui que aconteceu, não era para ter quebrado essa porta, eu posso fazer uma de plasteaço, já que ele vai se curar completamente de novo, vai mais para longe, bicho feio, estava tudo indo tão bem, para que eu vou inventar de bater nessa desgraça, preciso esperar ele dormir de novo, vou embora, é que se eu sair, ele vem atrás de mim, agora é a hora, vai vir, ele está andando bem na moralzinha, acho que ele está indo embora mesmo, e eu não consigo alcançar ele, é que ele está meio devagar, viu, estou estranhando, acho que eu vou morrer, ele está saindo por temperatura, não, o negócio não infecciona, não dá nada nesse bicho maldito, parece que eu estou um pouco mais rápido que ele, apesar da movimentação dele estar em 100%, é, estou um pouco mais rápido, mas é porque ele está em outra, ele não está na velocidade máxima dele, e eu acho que se eu atacar ele volta, ah, errei, mais uma vez, mano, eu não queria perder ele, vai, mais uma, é, ele está fugindo, ele não está virando, se ele chegar no canto do mapa, ele vai embora, e é isso que eu quero evitar, vai, 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 sabe o que eu, putz, eu devia ter usado a granada, para acertar ele primeiro, aí, sinais, sinais, para não, aí, boa, não deixa ele sair, acertei a perna dele, o movimento dele caiu para 56%, vai, 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 aqui, nice, mais uma, cai, maldito, o bicho não sente dor, mano, olha isso, movimento, 37%, ah, não deu, droga, não, meu trumbo, ah, filha da mãe, agora eu fiquei nervoso, acelera, deixa eu construir minha porta de volta aqui, tem que ser de plaste aço, não vai ter jeito não, porta chique de plaste aço, pronto, está garantido agora de novo, Carlos Eduardo se curou da incapacidade de andar, tá, agora eu posso, passar o sarrafo nesse bicho aqui, botar um açougue aqui, o problema do açougue é que você perde material, tá, mas como eu não tenho como fazer a outra bancada, então, paciência, esquartejar criatura sempre, pronto, me dá esse chifre aí, e agora eu tenho material de negociação, pelo menos, olha, eu acho, que se eu fabricar, a veste tribal, de pele de trumbo, como eu tenho uma boa fabricação, vai ser melhor do que eu estou atualmente, eu acho não, eu tenho certeza, só essa carne aqui, que está errado, né, deixa eu fazer aqui, deixa eu botar, essa carne aqui, está errado, completamente errada, vou tirar aqui, esse cabra, eu posso fazer aqui, aqui, onde veio parar a comida, tarefas, veste tribal, pera aí, detalhe, tira tudo, é aqui, pele de trumbo, tenho 99, aí, tirei o açougue, à toa, né, mas eu ganho um espaço aqui, assim, fabricar, cachorro vai comer minha carne, vamos ver, foi bom, foi bom, show, agora eu faço isso aqui, certo, como é que foi, menos 65 agora, o que mais que eu posso fabricar, nesse ponto de fabricação aqui, que seria interessante para mim, o véu meu já está meio zoado, vou fazer um véu também, vai, acho que o véu não faz, acho que o véu é só tecido, é só lã, é só lã, fibra sintética e pertecido, vamos ver se dá para fazer um de alguma coisa que eu tenho, de repente, não, não dá, não tenho material, então, aí eu preciso agora de espaço aqui, né, já que é uma bancadinha de costura, ia bem agora, deixa eu carregar as carnes, prioriza, e prioriza, pronto, aí, beleza, vai garantir que o cachorro não alcança a comida, cadê a nave do comércio agora, que eu preciso, mano, eu perdi um chifre de trumbo, estava, nossa, estava tão perto, chegou mais uma cápsula de escape, é um inimigo, que tem nada de bom, é comida para o Carlos Eduardo, deixa eu só ele morrer, já já ele morre, não vai aguentar muito tempo, morre, morreu, pronto, será que se eu chamar algum comércio aqui, eles não vêm, mano, pior é isso, aqui não vêm, vou tentar chamar o Lazonte aqui, o Lug, Lug, Lug é hostil, né, vou tentar chamar eles, eu não tenho dinheiro, achei que eu tinha, e eu tenho que ser aliado ainda por cima, né, tem que mandar um presente para ele, eu e Marcelo, esquecendo tudo, não vai chamar ninguém, tem que aumentar a minha boa vontade, tem que esperar os piratas espacial, não tem jeito, a chuva com nevoeira, dá para manter bastante tempo, a lâmpada ligada, agora já diminuiu, cancela, 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 desliga, 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 verdade, ainda faltou material aqui para pegar, tem que minerar aqui em cima, aproveitar que a Ana está de boa, acho que ela consegue minerar tudo de uma vez, é bom que ela já ganhou uns pontinhos de mineração, ainda bem que eu vim com quatro pontos, se eu tivesse deixado ela zerada, eu tinha me lascado, eclipse, não importa, tem que ficar de olho só no humor dela, mais um pouquinho, mais um pouquinho, você aguenta, risco de colapso, só mais esse, pode levar embora, não, é para levar tudo, isso, agora que ela comeu, ela podia ficar, vai subir o humor dela de volta, melhor, agora caiu de novo, por que ela não está levando, faz a limpa aí, está pensando o que? não, esse aqui, agora sim, consegui levar tudo, pronto, consegui fazer a limpa, é a única coisa que tinha disponível, na tela para eu pegar, agora está zerado, tem animal selvagem? não, chegou com o nevoeiro, torando, tem que largar os componentes, eclipse acabou, show, vamos ver se acontece mais um evento, para a gente terminar esse episódio por cima, opa, caiu um pedaço de espaçonave, aí, ah, mas só um mano, o jogo também, dá umas trolladas boas né, o Randy parece que ele faz de propósito, invasão, venos leaksters, vão se preparar, vamos ver se eles tem equipamento bom, de ferro, ué, cadê eles? olha, hum, muito bom, aí eu gostei, vamos ver quais são os equipamentos deles, menos 35, menos 5, esse aqui morreu, menos 26, esse aqui também pode ser que morreu, mas não está tão frio né, está menos 47, deixa ele se preparar ali ó, deixa eles, caiu um aqui também ó, olha um pedaço aqui ó, mano, o que eu fiz aqui? eu fui lá buscar o que? ah, desconstruir o aço, não sei se foi uma boa ideia, eu vou cancelar, depois eu volto, volto para casa, esse aqui tem o que de proteção, o deck, menos 7, também está morto, quase tribal esses caras né, tá, descansar um pouco, o pior é que eles vão vir atacar no pior momento possível né, esse aqui já vai morrer, ele não vai nem chegar, o mais perigoso, esse aqui também não vai nem chegar, já está séria, o mais perigoso eu acho que é esse da toquinha não é, não é esse aqui ó, esse é o perigoso, os outros não são um perigo não, é Ana, vou ter que tirar você do seu sono aí, pior que se eu não matar eles, eles vão atacar a minha turbina, tem que ir para cima deles, os outros caem né, os outros está tranquilo, é só matar esse aqui, é só matar esse aqui, os outros não vão chegar, apesar que esse aqui está com hipotermia leve, ah, mas também não erra né Ana, sei que você está brava e tal, mas, ficar errando é, não erra Ana, ai, ela errou tudo, cachorro, cachorro está zoado, espera aí, que tem animal disponível assim, só está desligado aqui, Carlos Eduardo, preciso de você, ele já está com hipotermia leve, por isso que ele está mais lento, ae Carlos Eduardo, vai lá, nice, ae boa, ah, estão fugindo, nice, 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 o que ele tem de bom para mim, ele tem um casaco de pano, que não serve para nada, não vou nem desvestir ele, vou nem desvestir, Ana, vai se cuidar, terminal tribal, aceitar por informações, você informou-se sobre o terminal ancestral, contém informações sobre a tecno lembrança, no entanto, o terminal é cercado por uma, é, já era esperado por isso, você pode atacar a aldeia de fora, ou entrar basicamente, tentar escapar rapidamente, com os dados do terminal, cuidado, se você gastar mais de 10 horas na aldeia, ou construir qualquer coisa perto dela, os moradores irão atacar, e chamar reforços, vou aceitar, onde é que está isso no mapa, aqui ó, eu tenho comida para fazer esse rolê aí, tenho comida e tenho proteção contra frio, para fazer esse rolê, dependendo do que os caras estiverem lá, de tecnologia, eu consigo vencer eles pelo frio, ó, caiu mais um aqui de frio, libera essa faca aí, esse aqui já está sério, já hipotermia, e o de baixo também, não aguentou o tranco, missão disponível, quest sem nome, o transporte do império de Deus, está identificado, e está procurando um lugar para pousar, o comandante Gweco, quer pousar em, eu não tenho nem nome ainda, fala nisso, deixem nomes aí, né, da facção e da, e da aldeia, porcos de Lugug, Lugug, atacarão a área de transporte acidentado, com o objetivo de matar os seus tripulantes, você deve defendê-los, o transporte contém Gweco, e um Catafrata como tripulante, Catafrata já vem armado, vem brabo, o comandante, mas para isso, o Catafrata talvez serão sacrificados, ah tá, entendi, depois de 8 horas, o transporte e resgate virá para recuperar os sobreviventes, você deve colocá-los a bordo em 12 horas, uma Go-One se junta, um humano evoluído naturalmente, sem grandes modificações genéticas, vamos ver quais são o perfil aqui, delicado, muito esperto e ágil, uma criança musical, geólogo, 14 mineração, que não serve para, quer dizer, serve né, quando eu tiver a broca, fabricação 9, arte 11, e construção 4, eu tenho comida para manter duas pessoas já, mas eu não tenho aço, mas eu vou ter agora, ai mano, eu acho que eu vou hein, 51 anos de idade, bom, favor real, ou uma Go-One, se eu pedir o favor real, é um bom colono, é um bom colono, eu tenho bastante comida ainda, tá, vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio a gente dá continuidade, a gente se vê lá, valeu, ó, tem aço para pegar né, tem aqui, 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 talvez dê para fazer já o dispensador de pasta de nutriente, dá para colocar ele aqui, ó, destrói essas três, é, dá para pôr ele aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, What's in the end? Again and again,